Hum, quero saber quem de vocês conhece a galinha pintadinha. Sim, ela fez parte da nossa geração e não era só eu, não. Quem é que cresceu vendo a galinha tocar a bateria na cozinha? E quem lembra do marido dela, que dançava pior que eu no TikTok? E sabe o que aconteceu depois de tantos anos assistindo? Hoje eu, eu sou vegetariana. Mas calma, viu? A galinha tá salvo, nem no churrasco ela vai parar, eu acho. Ooh, 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 ooh..... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hmm, quero saber quem de vocês conhece a galinha pintadinha? Sim, ela fez parte da nossa geração e não era só eu não. Quem é que cresceu vendo a galinha tocar bateria na cozinha? E quem lembra do marido dela que dançava o pior que eu no TikTok? E sabe o que aconteceu depois de tantos anos assistindo? Hoje eu, eu sou vegetariano. Mas calma, viu? A galinha tá salvo. Nem no churrasco ela vai parar, eu acho. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!